Música Além do parque grande que temos, temos um zoológico dentro de 14 hectares, onde a função não é apenas exposto, já se passou há muito tempo, a gente não tem mais essa função, uma das grandes funções da gente é fazer conservação, conservação das espécies. A nossa função é não deixar acabar, então por isso que a gente preserva, que a gente conserva as espécies, para que a gente possa fazer a função dela, que é a real, que é voltar para a natureza. Música É importante que o banco conheça qual é a vocação do parque, para que a partir dessa vocação a gente possa fazer esse trabalho que está sendo feito agora, que é o estudo de viabilidade e sustentabilidade dessas atividades que são realizadas no parque, para que a partir da concatenação dessas atividades de pesquisa, de exposição, de educação ambiental, a gente possa apresentar qual é o roteiro hoje e quem se interessa, e a gente sabe que muitos se interessarão, porque hoje essa questão do turismo sustentável, da conservação das unidades de ambientes naturais aqui no Brasil, tem sido objeto de visitação por muita gente do mundo, mas é importante destacar que o Recife tem esse parque como patrimônio de Pernambuco. O concessionário tem a possibilidade de explorar visitação, restaurantes, eventos, numa pequena parte daquela flora. Então é uma concessão que tem que funcionar em harmonia, daquele que está ali fazendo atividade privada, em harmonia com quem está fazendo a fiscalização ambiental. Fiquei muito impressionado com a evolução e com a maturidade do parque, então se eu já cheguei aqui otimista, eu saio daqui entusiasmado com o potencial desse ativo. Realmente isso aqui é uma joia, é uma joia dentro da metrópole de Recife, que ainda tem muito a dar para a comunidade.